A carta da perda, olha aí, a carta da perda, primeira carta que a espiritualidade que o tarô cigano está indo buscar para você nesta noite minha irmã Olha aqui ó, segunda carta, a carta do tempo, minha irmã todas as perdas que acontecem na nossa vida A gente tem que pedir muita força à espiritualidade para superar todas as adversidades Porque ninguém gosta de perder, a gente quer a cada dia estar crescendo e evoluindo Mas nós sabemos que quando a espiritualidade está junto conosco, eles nos orientam e eles têm o poder de transmutação De transformar a perda em prosperidade Que é importante a cada dia nós renovarmos, porque assim como o tempo está mudando A cada dia nós estamos sendo mais exigidos E é necessário nós termos a força da espiritualidade a cada dia sobre a nossa vida Para que nós possamos superar as barreiras, superar as dificuldades que muitas das vezes querem chegar sobre a nossa vida E quando eles abrem a gente com a força de lutar, de batalhar, de correr atrás Para trazer o melhor para a nossa vida Eles nos levam para novos mundos, novas possibilidades Porque o sagrado está aí, é importante é isso Nós temos o equilíbrio, nós buscarmos o nosso sagrado e eles vão estar abrindo os caminhos Por isso meu irmão, peça a espiritualidade que lhe dê força para superar a cada dia E olha, a carta da mulher aí na sua vida Que essa intuição feminina possa vir para somar na sua vida Que você possa a cada dia superar as adversidades Mas não se esqueça Peça a espiritualidade que lhe dê força para você lutar, para você superar as dificuldades Que eles vão abrir os caminhos Mas cabe a você ter forças para lutar Olha aí, a carta da união A espiritualidade trazendo uma união para ele Porque muitas das vezes a gente não consegue entender Mas neste momento o tarô cigano está mostrando essa união na vida do Francisco E essa, ó, Francisco das Chagas, essa união, olha, está no seu caminho Essa união está no seu caminho Porque o importante é seguir o seu caminho Que lhe faz feliz Porque muitas das vezes a gente não entende Mas a espiritualidade sabe aquilo que nos faz feliz E é importante você seguir o seu coração Porque a união, quando se tem a espiritualidade no caminho Eles estão sempre aí, para lhe trazer o dinheiro Eu quero trazer tudo aquilo que você precisa Olha aí, minha irmã, buscando sobre o sentimento Olha aí, a carta do sentimento A espiritualidade indo buscar A espiritualidade indo buscar, viu, minha irmã Buscando sobre a parte sentimental Olha aí, todas as condições A carta do dinheiro Todas as condições Para que você possa estar Completa sentimentalmente A espiritualidade estará buscando E entregando Em suas mãos, viu, minha irmã Fique, olha, na mentalização A mente tem o poder da transmutação Juntamente, olha, fala Mentalizou E falou Espiritualidade Que a cada dia mais e mais A minha parte sentimental esteja completa Que a cada dia mais e mais Vocês possam colocar pessoas ao meu lado Que venham a somar O tarô cigano sabe aquilo Que é melhor para a sua vida Até mesmo na sua parte sentimental É importante seguir as orientações do sagrado Porque nós sabemos Quando a vida sentimental Não está equilibrada Você não consegue raciocinar bem As coisas não fluem da forma como deveria Por isso que é importante Nós pedirmos a cada dia mais e mais O sagrado nos traga O equilíbrio sentimental Para que nós possamos Raciocinar melhor E tomar as ações necessárias Para que possamos ter uma vida De harmonia Porque é importante Nós estarmos equilibrados Com a gente Porque a gente equilibrado Olha aqui, minha irmã A gente consegue Raciocinar melhor A espiritualidade A espiritualidade mostrando As pessoas que estão Ao seu lado O homem que está ali Dando a força Para você conseguir Atingir Os seus sonhos Está no seu caminho Para isso Olha, minha irmã Peça a cada dia Para que a espiritualidade Fortaleça A união Fortaleça Porque no nosso caminho Muitas das vezes A gente encontra Diversas barreiras Mas quando nós temos Ali uma mão ajudando A outra A gente supera As dificuldades Então o tarô cigano Está falando nessa noite Para você Fortaleça A sua união Fortaleça O seu caminho Porque Eles estarão A cada dia Mais e mais Lhe ajudando Nessa sua caminhada Para isso É importante Porque As barreiras Vão sair As dificuldades Vão sair Porque A cada momento A cada mudança Nós Vemos Novos caminhos Nós temos Novas possibilidades E a espiritualidade Quando está Na frente Dessas mudanças Eles lhe mostram Quais são As ações Na qual Você deve estar Adotando Por que? Para se chegar A um determinado local Para se chegar A um determinado Objetivo Nós temos Que nos adequar Em todas As áreas Da nossa vida Quando nós Queremos algo Nós temos Que nos adaptarmos Aqueles procedimentos Para que nós Possamos estar Atingindo Os nossos objetivos Os nossos planos Então Irmão O tarô cigano Nessa noite Viu Nosso irmão Heraldo Peça O seu sagrado O seu sagrado Que lhe dê A capacidade É o equilíbrio É o equilíbrio É o equilíbrio Ali na família Para a gente Conversar Todo mundo Junto Num só Pensamento E as coisas Começarem a fluir Viu meu irmão Então Siga as orientações Peça A espiritualidade A espiritualidade Para lhe mostrar É importante A espiritualidade Seguindo o seu caminho Ela quer o melhor Para você Então Saiba ouvir Saiba meditar E saiba aplicar As ações Que o sagrado Tem lhe orientado Que muitas das vezes Através de sonhos Através das intuições Você olha a ação E veja aquilo Que você deve fazer Então Saiba ouvir Saiba meditar E saiba aplicar Porque eles estão No seu caminho Para lhe trazer A união E a felicidade E a harmonia A cada dia Mais e mais Viu nossa irmã Conversando Com o sagrado E eles vão lá Buscar as informações Trazendo pra gente E a gente Adota as ações Para que o nosso caminho Seja um caminho De glória Um caminho De harmonia Porque é importante Nós estarmos Harmonizados Espiritualmente Junto ao nosso Sagrado Porque a gente Estando em equilíbrio Nós conseguimos Adotar as melhores Ações Por isso Que é importante Minha irmã Essa sua Fidelidade Essa sua Aproximação Junto ao sagrado Porque eles Estarão a cada dia Mais e mais Lhe mostrando Todos os passos No qual Você precisa Tomar Porque você Adotando isso Eles trazem Todas as notícias Que você tem Colocado Nas mãos Da espiritualidade Peça a espiritualidade Para lhe mostrar Como você deve Aplicar As condições Que eles Estarão Lhe proporcionando Para que você Possa ser efetivo Naquilo que você Está agindo Naquilo que você Está aplicando Viu meu irmão Para que não haja Nunca desperdício Mas que Possa sim Ser multiplicado Porque a espiritualidade É com você E por você Para lhe ajudar Em tudo aquilo Que você precisa E merece A espiritualidade Estará aí Ao seu lado Lhe orientando Lhe ajudando Nessa sua luta Nessa sua batalha Nessa sua Perspectiva De novos mundos De novos horizontes Porque todo mundo Que trabalha Todo mundo Que estuda Quer evoluir No campo profissional Quer conquistar O seu espaço E para isso Minha irmã A espiritualidade Está com você Para lhe ajudar Até a cada dia Mais e mais Coragem A cada dia Mais e mais Você tomar As decisões Corretas Que te levarão Ao sucesso Profissional E olha aí Ao seu campo A união Olha aí Tudo a espiritualidade Toma conta E presta conta Fique firme e forte Você tem um caminho Na espiritualidade E eles estarão Ao teu lado Lhe dando coragem O tarô cigano Sabe aquilo Que é melhor Para a sua vida Até mesmo Na sua parte sentimental É importante Seguir as orientações Do sagrado Porque nós sabemos Quando a vida Sentimental Não está Equilibrada Você não consegue Raciocinar Bem As coisas Não fluem Da forma Como deveria Por isso Que é importante Nós pedirmos A cada dia Mais e mais O sagrado Nos traga O equilíbrio Sentimental Para que nós Possamos Raciocinar Melhor E tomar As ações Necessárias Para que possamos Ter uma vida De harmonia Porque é importante Nós estarmos Equilibrado Com a gente Porque a gente Equilibrado Olha aqui Minha irmã A gente consegue Raciocinar Melhor Olha aí A carta Da união A espiritualidade Trazendo Uma união Para ele Porque muitas Das vezes A gente não Consegue Entender Mas neste Momento O tarô cigano Está mostrando Essa união Na vida Do Francisco E essa Francisco das Chagas Essa união Olha Está no seu caminho Essa união Está no seu caminho Porque o importante É seguir O seu caminho Que lhe faz feliz Porque muitas Das vezes A gente não Entende Mas a espiritualidade Sabe aquilo Que nos faz Feliz E é importante Você seguir O seu coração Porque A união Quando se tem A espiritualidade No caminho Eles estão Sempre aí Prontos Para lhe trazer O dinheiro Trazer tudo aquilo Que você precisa É